Dona Marlene tem quatro netas e mora ao lado da creche construída no bairro Areia Branca, que é para atender 320 crianças entre 4 e 5 anos de idade, se já estivesse com as obras prontas. E claro, a netinha da dona Marlene já estaria entre essas crianças. A situação deles está sem estudar, né? Só tem três estudando e tem uma que não está estudando, que não tem vaga. A gente vai atrás de vaga, não tem. Aí o colégio está aí, parado, sem poder fazer nada. Bem do lado da sua casa? Bem do lado da minha casa mesmo, bem do lado da minha casa. Há cinco anos atrás, a informação de que seria construída aqui na Zona Sul uma creche para os moradores do bairro Areia Branca e dos bairros vizinhos, gerou grande expectativa nos moradores. Porém, até hoje, os portões da creche continuam fechados. Aqui tem muita criança no bairro que precisa ser, né? Para deixar para trabalhar, né? E precisa ter uma creche aqui, mas aí está demorando demais, há quatro anos já. De acordo com o secretário Marcos Aurélio, a obra apresenta alguns problemas em sua estrutura, além de ter que passar por algumas adaptações que já estão sendo feitas. Atrás da escola, o risco do muro desabar é iminente. Essa é uma obra que a gente herdou ela já, da antiga gestão. Ela está praticamente pronta, porém, devido a algumas irregularidades na estrutura, ela teve que passar por adequação. A gente retomou isso durante o ano, já tem a construtora, é uma obra que já está praticamente paga pela SEMED, ou seja, não é um problema de recurso, e a construtora responsável pela obra está finalizando essas adequações até o final do ano, esse é o compromisso da construtora. E a gente já vem se mobilizando, então, já estamos com o mobiliário comprado nessa creche, é importante ressaltar. Nós estamos com o concurso previsto para que a gente possa suprir os professores para a creche, então, falta esse detalhe de essas adequações estruturais acontecerem para que já no início do ano a gente possa ofertar essas vagas à comunidade.